O sinal de que ali pode ser uma nova oportunidade de trabalho aparece logo no balcão de entrada. Diversos currículos chegam todos os dias para preencher uma das 15 vagas temporárias que serão abertas neste último trimestre do ano. Para ser selecionado, basta ser maior de idade. Também não há necessidade de experiência. A gente está procurando já funcionários tanto com prática como também a gente prefere até pessoal que não tenha prática nenhuma para começar um trabalho novo e siga com a gente uma carreira. A gente tem essa experiência mesmo em loja, funcionário que começou como temporário e hoje está há 28 anos, 29 anos com a gente trabalhando. Hoje a papelaria do Fábio conta com 22 funcionários efetivos. A Daniela é a contratação mais recente. A jovem de 23 anos ficou desempregada por seis meses e foi contratada no início de outubro. Para ela, a experiência no comércio e a vontade em aprender contribuíram para a efetivação direta. Eu venho em boa hora porque, nossa, está difícil. Eu fiquei seis meses desempregada, então vem boa hora. A expectativa do Fábio em contratar mais de dez funcionários temporários é uma exceção, se comparada à maioria dos comércios. Pelo menos é o que diz o sindicato que representa a classe. Segundo o presidente do SimComércio, este ano a contratação desse tipo de funcionário deve ter uma retração de até 40% em relação ao ano passado. Situação que preocupa. Nós temos alguns setores que a gente tem conhecimento de 30%, 40% de queda no faturamento. Obviamente que isso vai se refletir nas contratações de temporários. Então, o Natal, que a gente sempre tinha uma média de 3.000, 3.200 contratações de temporário, a expectativa é de 40% a menos para este ano. Nesta loja de roupas femininas em um shopping da cidade, o quadro de funcionárias também será reforçado. Hoje são três vendedoras e novas vagas já foram abertas. A gente acredita muito no movimento desse final de ano. Eu vou pegar mais uma funcionária fixa e mais duas extras de Natal para completar o quadro e estar pronto para o movimento que vem nesse final de ano. Não precisa ter experiência, pode ser o primeiro emprego, mas tem que ter vontade. Tem força de vontade e o resto a gente treina. Apesar da instabilidade econômica, o superintendente do shopping acredita na grande movimentação nesses últimos três meses do ano, principalmente por causa da alta do dólar. O brasileiro estava viajando muito nos últimos anos e, consequentemente, comprando muito por um dólar mais baixo. Essa realidade mudou, os gastos brasileiros no exterior são menores, as viagens são menos viagens também. E aí surge uma oportunidade, ou seja, você tem segmentos que você comprar lá dentro como cosméticos, que você comprar lá fora como os cosméticos, perfumes, que é um segmento que cresce hoje no Brasil. A pessoa não deixa de consumir, ela vai comprar aqui. Moda infantil, óticas, aparelhos esportivos. Então, tudo isso faz com que o dinheiro acabe ficando aqui. Nós acreditamos, sim, com toda essa movimentação que o próprio comércio faz, a indústria, CDL, SimComércio. A gente trabalha para que o comércio se fortaleça e se reestabeleça. E aí